Legendado por TIAGO ANDERSON Legendado por TIAGO ANDERSON Legendado por TIAGO ANDERSON Pessoal likezinho no vídeo é Pessoal é um like é muito importante o like e hoje trago aqui uma prendinha um chamado unboxing não sei porque é porque é esse nome unboxing uma prendinha para mim vim partilhar com vocês não é? uma prendinha que eu uso em mim próprio não sei se vocês gostam deste estilo de de prendinhas frágil é o contrário frágil frágil o que é que será frágil vamos ver se é que é rasgar não vamos rasgar porque já está rasgado porque já abri aqui para ver para ver vamos ver o que é que estará aqui dentro vamos tenta mais ou menos é um vanguard de new drone este para iniciantes eu nunca tive nenhum drone este é o primeiro que eu compro este é um eShino E33G este não tem wi-fi é aquele que dá para colocar o telemóvel no comando e ver mas para começar acho que este está bom tem uma boa qualidade de imagem já fiz algumas gravações não sou grande piloto já fiz algumas gravações é um é um quadrito croppo é muito bom aqui a ver aham 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 HD camera muito bem aham 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 and this mod que é aquele depois que o comando metem a fazer de mod e eu mais para frente e no outro não é só as pontinhas brancas vai para frente e para trás se muitas vezes já não vai mas é interessante vamos ver vamos ver vamos ver o que é que sai daqui op 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 aqui está aqui está já aqui o peças já aqui o peças opa está aqui a ver vamos está aqui o drone está aqui o drone sim para ver no caso aqui a bateria tem a bateria aqui tem aqui o tem aqui a bateria aqui na estreia depois já aqui um bocadinho de fita cola porque esta parte aqui é muito frágil tem a câmera e ao principio quando a gente não não tem muita experiência isto cai muita vez e esta coisinha solta-se depois pode-se perder é claro por isso um bocadinho de fita cola e aqui atrás também tem aqui assim não sei se vocês conseguem ver tem um microfonezinho que é para tirar a bateria que vocês quiserem tirar um bocado chato mas é mais seguro assim isto não salta então vocês estão em caixa aqui do vídeo depois aqui vocês estão aqui a ver tem um arranhão aqui para o micro cartão micro sd para vocês fazerem as gravações eu vou ligar porque como eu já tenho já tenho a bateria carregada não é como é óbvio vamos ficar assim vamos ver o que isto traz vai chegar aqui vou ligar ao pé de minha e opa isto traz bastante coisas traz parafusos não é? tem que trazer não é? traz traz assim traz assim 4 hélice 4 hélice destas aqui depois pretas e 2 brancas caso acaba se estragarem e as minhas já estão meias meias esquinadas aqui que isto já tem aqui uns golpezinhos aqui também tem nuve é nuve por isso recomendo comprem assim um drone barato para baixar o link na descrição para quem quiser saber não foi caro foi e comprei em promoção foi barato foi menos de 5 euros agora já está machucando mas eu comprei menos de 20 euros depois traz aqui estas recomendo que ponham eu agora não tenho posto porque isto parece que não tira tempo de boa ao drone isto é pesado não sei se estas temos paravozinhos para por estão a ver ok isto mete-se aqui assim ok aqui nas pontas e mete-se está a ver fica assim é a protecção aqui para para isto não bater diretamente aqui pode partir fica aqui isto e depois aqui aqui assim no meio leva um parafuso que é para ficar bem apertado este é o meu primeiro review aqui de um drone é engraçado tem para o preço para o preço para o preço dele já que é um bocado difícil de um bocado difícil de manejar é tem que ter aquela acessibilidade no bolso na mão para subir e para descer que vai ser um bocado frenético e até em casa esqueça casa de puro isto é bom para o ar livre talvez fique assim pronto esta é a protecção das hélices depois depois terás também vamos ver aqui terás também isto é que vocês devem pôr obrigatoriamente aquelas que eu pus podem não pôr acho que não não faz grande diferença acho que não faz grande diferença tem que colar aqui para o micro senão depois fica longe então a particularidade traz uma traz uma chavezinha para vocês apartarem os parafusos que eu não tenho não se preocupe que eu vos trazem chaves traz um carregador traz um carregador USB vamos ver carregador USB carregador da bateria podem pôr num carregador de telemóvel normal carrega não o mal carregador de telemóvel carrega vamos guardar aqui chegarem bem as patinhas isto é que convém vocês podem vocês acreditem ou não vocês vão dar muita pancada com ele muita mesmo eu pensava que não mas é muita mesmo já levou muita pancada muita mesmo é muito resistente resistente digo já já caiu de alturas de 10 metros ou mais e está aqui inteirinho vão ver está aqui inteirinho isto era só para vocês verem como é que ficava isto não é de graça vamos ver fica assim isto é que é importante chegar que é onde ele pôde que é para isto não tem a câmera aqui não bater no chão se bate no chão partiu já foi está a ver aqui eu estava a dizer que isto não tem o wi-fi mas eu não sei ainda tenho que pesquisar numa telemóvel por acaso ainda não me deu trabalho ver isso mas tem que ver está a ver fica assim vamos agora vamos aqui a parte do comando hum 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 ha ha vamos pôr aqui esse chegadinho aqui ah oi que barulheiro pô comandozinho vou aqui a ver o comandozinho leva 4 pilhas eu já as tenho 4 pilhas este é parafuso aqui em cima mas este acho que não vale a pena parafusar tem aqui um bocadinho de parafuso mas não vale a pena isto não vale a pena isto não vale a pena porque isto está na vossa mão tem necessidade agora vamos ligar aqui o drone está ligado não é vai ficar aqui mas depois para vocês ligarem o drone ligam aqui e depois me metem para cima e para baixo onde já está ligado agora se vocês ligarem vai ouvir o horário dele não é se eu vou pôr aqui na minha mão se não eu não vou pôr aqui a voar pois eu faço um voo externo e vou dizer a vocês a ver isto é um drone faz faz bastante horário é bastante bonito é bastante bonito eu gosto por acaso gosto bem e acho que esta foi a review o possível o possível aqui do nosso drone não é espero que tenham gostado agora vamos ver aqui o cartãozinho para gravar um pouco o cartão está posto agora vamos gravar vamos gravar a mim mesmo vamos gravar a mim mesmo é ligado dá um bipzinho pronto está a gravar olá 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 boa tarde ou bom dia não sei se vocês não estão a ver bem mas saber se não acho que é um pouco difícil de filmar mas acho que não estão a ver acho que sim é só para deixarem o like espero que tenham gostado a gravar do drone para a gente abraços é um bocado rápido este drone para quem nunca anda de drone com drones este é bonito eu gosto do drone em si é rápido voa alto bem alto mesmo a câmera é boa é boa qualidade de imagem mas não recomendo andar com isto em casa só ao fim de um tempo vocês andarem na rua em terrenos assim abertos com o tempo vocês já ganham experiência depois sim depois já podem andar em casa com ele já se deve conseguir qualquer coisa mas para quem nunca andou de drone pronto quem quer ter a experiência de ter um drone este este é um bom drone só que não tem aquela estabilidade tem aqueles drones mais caros aqueles drones mais caros de uma pessoa fica ali não se mexe este não este é muito nervoso estão a ver? muito nervoso mesmo que eu queira andar devagarinho ele não anda também quero que ele levanta aqui um bocadinho mas não está a ver? é está a ver? não é muito nervoso não dá não vale a pena também queria que vocês o vissem voar mas eu não tenho experiência nenhuma de drones queria que ele ficasse aqui até as pernas mas as pernas não estão claras se vocês o vissem assim o vissem assim voar mas ele não voa está a ver? é uma voa é uma voa só voar assim já viram um dronezinho um dronezinho barato por menos de 20 euros acho que estavam acho que estavam bem espero que tenham gostado do vídeo foi um vídeo diferente beijinhos e abraços fui